o salve galerinha que tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo já está disponível agora com duas mil cópias beleza mas galera recado rápido quer receber todos os vídeos entra no grupo do Zap galera lá ninguém consegue ver seu número ninguém vai ficar mandando mensagem para você para te incomodar beleza é só grupo de notificação para você não tá perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal beleza então galera para pegar o item nesse mapa mas vai entrar aqui no mapa entrando no mapa valeu galera muito obrigado mesmo pelo like que deixou o like mas quem não deixou deixa aí porque o like de graça ajuda demais o canal valeu a galera que é o seguinte que que você vai ter que fazer aqui tá ganhando pontos e vitória vitória o troféu pontos estão aqui pontos e ganha a cada um segundo no mapa beleza pessoal vitória você ganha aqui no círculo ó e aqui é o seguinte galera você consegue ganhar duas vitórias e mil e quinhentos pontos estando meia hora aqui dentro do círculo se ninguém sair aqui do círculo mas se alguém sair reseta galera não pode estar saindo do círculo então beleza aí nós vai ganhar mil e quinhentos pontos e duas vitórias beleza e quando aparecer essa bolinha é só clicar nós vai tá ganhando aqui os pontos que tem dentro da bolinha galera se você for no orb aqui e finalizar o orb você vai tá ganhando também ponta que vitória beleza eu nunca passei aqui eu não sei quanto que ganha beleza mas eu sei que ganha ponto aqui que a galera já falou que ganha e aqui no orb tem um código escondido também galera é só vocês procurar aqui que tem um código ele tá escondido beleza é só achar que dá uma olhada conforme vocês for indo vai olhando que o criador falou que tem um código aqui que dá ponto e vitória também beleza vou voltar para lá por círculo bom então galera não está de volta aqui galera eu tenho aqui dois códigos eu vou tá mostrando para vocês dois pode agora beleza vou tá pegando aqui pessoal pera aí e nós vai ver quanto que a gente vai ganhar com esses código aí clicar aqui e esse aqui é um galera vou tá deixando tudo na descrição do vídeo beleza galera ó cinco mil pontos e duas vitórias beleza descrição do vídeo dois códigos aí dá uma olhadinha que eu vou tá deixando aí e pronto peguei o outro aqui galera e aqui para pegar esse pontinho aqui né galera na faixa né ó esse é o outro código os dois códigos descrição vamos ver quantos que se dá quatro mil e quinhentos pontos e três vitória e você jogando aqui tem um código secreto você achando você vai ganhar mais vitória e mais pontos também galera o item novo que chegou é esse cabelo você precisa de oitenta vitória duzentos e quarenta cá de ponto beleza galera todos os links vão estar na descrição desse vídeo beleza quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau